Fala pessoal, Renan da BNP Seguros, tudo certo? Vocês não tem noção na quantidade de pessoas que chega até a BNP falando Cara, tem como fazer o seguro da moto já batida? Tem como fazer o seguro do meu carro já batido? Dei perna total no meu carro, não tem uma forma da gente conseguir ajustar alguma coisa, ajeitar alguma coisinha? Já tive ofertas de 3, 4 mil reais para fazer um seguro de um carro que está batido, de uma moto que está batida? Roubar uma moto e o pessoal tenta vir fazer seguro e depois faz um BOC e roubar Pessoal, vocês não tem noção da quantidade de gente que tenta fazer isso Cara, antes mesmo de vocês comprarem uma moto, comprar um carro, vocês têm que fazer a cotação de seguro Antes de sair da concessionária, vocês têm que fazer a cotação de seguro Antes de vocês calcularem o valor do financiamento, coloca junto Vai dar 400 reais de parcela, mas vai dar mais 60 reais por mês de seguro Tenham tudo isso na mão para não ficar sem seguro da sua moto Vocês não tem noção da quantidade de casos que nós pegamos aqui De clientes que têm a moto financiada e dão perda total Imagina se essa pessoa não tem seguro Além de perder o seu bem, ou muitos casos roubados, né? Além de perder o seu bem, fica devendo para o banco Estou com uma cliente de uma moto de 100 mil reais pela Suhai Que ela estava com 50% da moto quitada, uma BMW de 100 mil reais Imagina, tomaram de assalto em São Paulo Duas pessoas numa CB300, acho que era isso aí Calçaram ela e levaram a BMW dela de 100 mil reais Suhai foi lá, pagou a financeira e pagou o resto para ela Imagina se essa pessoa, se essa mulher não tivesse fechado o seguro com a gente Ia estar com um bem de 100 mil reais, foi roubado e uma dívida de 50 mil Olha a loucura que é, pessoal, vocês não terem seguro Olha o estresse que vocês trazem para a vida de vocês Vocês não têm noção Imagina além disso Muitos casos que a gente pega De pessoas que batem em alguém Além de perder o seu veículo Ficar devendo para alguém Terceiros, cobertura de terceiros Estar devendo para alguém Porque o meu carro, é a minha questão O meu carro, se eu bater o para-choque Eu deixo ali, com calma eu faço Parcelo com o meu pessoal da oficina Mas tu imagina terceiro O quanto ele vai te incomodar O quanto que ele vai estar querendo Não, tu vai na concessionária Eu vou fazer na concessionária Tu vai ter que pagar para mim Vou te botar na justiça Tudo isso se resolve com um bom seguro Todos esses problemas Imagina quantos problemas se resolve Dívida, perda de patrimônio E ficar devendo para alguém tomar processo Tudo isso se resolve com um simples seguro Além de toda a comunidade de um guincho De ter um corretor por trás Entre em contato com a BNP Solicita uma cotação E tenha menos esse problema na sua vida O mínimo que você tem que fazer É fazer um seguro da sua moto Do seu veículo Solicita uma cotação Com certeza vai se surpreender com os valores E essa aqui é uma singela homenagem Agradecimento a todos os apoiadores e membros Deste que é o pior canal do YouTube Pessoal, muito obrigado O nome de todo mundo está aparecendo aqui agora E vai aparecer no final de todos os vídeos Desse canal aqui E se você gosta do conteúdo Quiser se tornar um membro ou apoiador Mas principalmente um apoiador Vai lá no apoia.se Barra Chico Sepúlveda E se você quiser se tornar um membro Toca aqui nesse botão embaixo Seja membro Muito obrigado E se você quiser se tornar um membro ou apoiador E se você quiser se tornar um membro ou apoiador E se você quiser se tornar um membro ou apoiador E se tornar um membro ou apoiador E se tornar um membro ou apoiador